Então a gente vai abrir o Fotopia e Open From Computer, a gente vai achar as 15 fotografias que vocês tiraram, que vocês pediram para algum amigo tirar, ou tirar de algum amigo fazendo algum movimento. Coloquei aqui, ó, fotos do filme e tal, que só de exemplo, foto 1, 2, 3, 4 e 5, vocês vão ter 15. Vão abrir a primeira. Ok. E agora, ao invés de em File, Open e abrir a segunda, a gente vai pegar a pastinha, né, achar onde a gente colocou todas as fotos, eu coloquei na minha área de trabalho. Eu vou arrastar agora a segunda para cá. Então eu peguei a segunda foto e só joguei aqui dentro. Percebam que aqui do lado, ó, ele está fazendo camadas, ó, o background é a foto 1, deixa eu trocar o nome, para ficar simples. E deixa em ordem crescente, né, de cima, de baixo para cima. Beleza. Foto 3. Foto 4. Foto 5. Foto 6, 7, 8, 9, 10 até 15. Então 1, aí eu vou colocar na ordem aqui, é só arrastar e colocar na ordem. 1, 2, 3, 4, 5, beleza. Quase lá. Agora a gente vai selecionar, né, clicar na primeira camada da foto 1. Segurar o Shift no teclado e clicar na última foto, que vai ser a décima quinta de vocês, a minha é a quinta. Selecionei tudo junto, soltei o Shift, eu venho em camadas, né, Layer, Animation, Make Frames. Olhem o que vai acontecer com aqueles números, eles vão ganhar novos nomes. Com o cingolinho de underline a underline, que representa animação, agora eles se movimentam. Claro, que são palavras lá de vocês, mas vocês vão entender porque a gente pediu para vocês fazerem isso. Com fotografias de pessoas vai ficar muito mais interessante. Agora está acabando, a gente vem em File, Export as GIF. Ele fala que vai diminuir o tamanho, redimensionar um pouquinho. E voilà, temos aqui um GIF de 5KB, bem curto. A gente pode colocar aqui Boomerang, para ele ir até o 5KB e depois voltar, né, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Então testem aí como vocês querem, com ou sem Boomerang, com ou sem Frames Reversos. Não precisa mexer aqui, mas a gente poderia, né, se quisesse aumentar a qualidade. Dá um Save. Põe o nome de vocês. E pronto, esse é o GIF que vocês vão colocar na nossa tarefa e enviar para a gente. É isso.